Eu ter o nome, capítulo 11, nós vamos ler versículos 26 e versículo 27. Glória a Jesus, graças a Deus. Você pode glorificar a Deus? Isso, abre a sua boca e glorifica a Ele. Ele é digno, Ele é santo, Ele é maravilhoso e todo poderoso, graças a Deus. Todos encontraram? Eu ter o nome, capítulo 11, versículos 26 e 27. Amém. Obrigada. Eis que hoje eu ponho diante de vós a benção e a maldição. A benção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Amém. Aleluia. Olha, dê um sorriso para quem está do seu lado e diga que bom te ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Assente-se, por favor, irmãos. Nós estamos hoje no terceiro dia do nosso projeto de vida. No domingo, no domingo, nos foi ministrada a palavra revelado ao nosso coração sobre fé. Ontem, sobre perseverança. E hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus falando sobre obediência. No nosso projeto de vida, nós precisamos colocar isto. Colocar o desejo de sermos obedientes a Deus. De obedecermos ao Senhor. Todos nós queremos ser e devemos ser e precisamos ser abençoados. Quem aqui precisa ser abençoado? Quem aqui é abençoado? Quem aqui está abençoado? Para sermos abençoados, nós precisamos compreender que a benção, ela está condicionada à obediência. Por isto, irmãos, que é necessário que nós estejamos tomando decisões importantes na nossa vida espiritual. Decisões importantes na nossa vida com Deus. E toda decisão, ela vai requerer de cada um de nós uma posição para uma escolha. Nós precisamos estar e viver no centro da vontade de Deus. E para nós estarmos e vivermos no centro da vontade de Deus, nós precisamos ter uma vida de obediência. Porque obedecer é ouvir e praticar a vontade de Deus. Ouvir e praticar os mandamentos de Deus. A palavra nos alerta para isto. Não sejam tão somente ouvintes, mas sejais praticantes. Praticantes da palavra de Deus. E quando nós ouvimos e praticamos, é um sinal que nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. E a vontade de Deus é aquela que vem sobre nós para nos tornar livres. Conhecereis a verdade e a verdade vós libertará. E esta verdade que nos liberta é a verdade que nos liberta da maldição do pecado. Daquilo que Jesus levou na cruz do Calvário, que pertencia a nós, mas ele levou sobre si. E a obediência é o caminho que nos leva à santificação. E nós precisamos estar e sermos obedientes a Deus para trilharmos o caminho da santificação. Pois somente desta forma nós veremos a Deus. A palavra nos diz isto. Deus disse, olha, ser de santos, porque eu sou santo. E ainda diz mais, que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. A obediência, ela é fundamental na nossa vida espiritual. A obediência é fundamental na nossa vida cristã. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quer ser abençoado? Ser abençoado significa ser bendito. E nós lemos aqui na palavra de Deus, que Deus coloca aqui, eis que eu ponho diante de vós a benção. E eu também coloco diante de vós a maldição. Vocês é que vão escolher qual delas vocês querem. E eu não vou perguntar aqui qual você quer. Se você quer benção ou se você quer maldição. É claro que todos nós queremos o quê? A benção. Mas para ser abençoado, nós precisamos de três coisas importantes. Para sermos benditos, ou seja, termos esta benção em nós, precisamos de três coisas importantes. precisamos ouvir, obedecer e praticar. Ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e praticar a vontade de Deus. Obedecer a Deus implica que nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor. E quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, nós abrimos mão da nossa vontade pessoal. E quando eu abro mão da minha vontade pessoal, é um sinal que eu estou disposta a fazer a vontade de Deus. Paulo disse ao apóstolo que ele, Cristo, agora habita em mim. E ele disse, olha, não sou mais eu que vivo. Ele abriu mão da sua vontade pessoal. E ele pôde dizer, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, agora eu vivo para obedecer e fazer a vontade do Senhor. Isto é o quê? Obediência. E todos nós queremos que portas se abram para nós. Para que as portas se abram, é necessário se ter uma chave. Para esta chave abrir esta porta, e a chave que nós necessitamos para sermos benditos em todo o tempo na nossa vida, para termos a benção de Deus, para termos uma vida de obediência, é a chave que precisamos do conhecimento de quem é Deus. É a chave de quem é o Senhor e o que Ele fará por mim. Da autoridade da palavra de Deus, da autoridade da presença de Deus, porque somente Deus, irmãos, somente Ele sabe o que é melhor para nós. Eu amei. Só Deus sabe o que é melhor para nós. O salmista disse lá no Salmos 37, 5, entrega o teu caminho, e aí, confia nele. O que vai acontecer? O mais. Aquilo que Ele sabe que é melhor para nós. Aquilo que Ele sonha para nós. Aquilo que o Senhor planeja para nós. Aquilo que Ele idealiza para nós. Se nosso caminho está entregue a Ele. Se a nossa vida é uma vida de obediência, e nós confiamos nele, o melhor Ele fará por nós. nós planejamos muitas coisas, e a palavra de Deus diz o quê? Que o coração do homem faz muitos planos. Mas que a resposta certa vem da boca de Deus. Por isso que uma vida de obediência nos leva a também uma vida de dependência de Deus. foi isso que o salmista colocou aqui, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, você será bendito por isso. Confia nele, olha, você será bendito e abençoado por isso. Porque tudo que você necessita, tudo que é o anseio da tua vida, do teu coração, Ele fará por você. Ele reinará na sua vida e no seu coração. E olha, nem tudo que nós colocamos diante de Deus, nós recebemos o sim de Deus. Nós recebemos muitos não de Deus. E ficamos ali, mas Senhor, eu pedi isto e o Senhor não me atendeu. Senhor, eu coloquei aquilo diante da tua presença, fiz uma campanha, fiz isto, fiz aquilo, mas eu não ouvi a resposta que eu queria do Senhor. É muito importante nós compreendermos que se Deus alinha o nosso caminho, a nossa vida com nãos aqui na Terra, Deus nos diz, não, não vou fazer isto por você. É para que nós possamos ter lá na glória eterna um grande sim de Deus para a nossa vida. Aquele sim que Deus diz, oh, entre e venha para o gozo do seu Senhor, você que é bendito do meu Pai. Vale a pena nós vivermos a vida de obediência, mesmo que nós tenhamos que ouvir nãos de Deus, para que quando chegarmos na sua presença, estejamos ouvindo o sim dele, e ele nos dizendo, seja bendito, bendito, seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Aleluia! A obediência a Deus exige de nós três iniciativas muito importantes, que é a humildade, que é a renúncia, e que é vivermos uma vida no amor. A humildade, ela é em obedecer a Deus, em reconhecer a soberania de Deus. A palavra nos diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele, a seu tempo, vos exaltará. Precisamos viver em obediência, e para viver esta vida de obediência a Deus, nós precisamos colocar a humildade em ação. Reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que ele reina sobre todas as coisas. Obedecer a Deus também é uma renúncia. Renunciar o nosso eu. Renunciar ao pecado para viver uma vida de santidade. Jesus disse assim que aquele que quiser ganhar a sua vida irá perder. Mas aquele que perder a sua própria vida, Jesus está dizendo o quê? O nosso eu. A minha vontade. O meu querer. Este ganhará. E Jesus disse, olha, aquele que quiser vir após mim, deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Deve tomar a sua cruz e deve seguir ao Senhor. O tomar a cruz é renunciar o meu eu e seguir a Cristo Jesus, andar no seu caminho e viver uma vida de obediência. Irmãos, o amor ao Senhor é a base para a obediência. obedecer obedecer é a maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor. Entenderam isso? Obedecer é a maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor. Olha o que Jesus disse em João 14, 21. Ele disse, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Jesus dizendo isto, a obediência é a nossa maior prova de amor ao Senhor. A obediência, ela traz consequências práticas para aqueles que obedecem. Tudo tem consequência na nossa vida. E eu quero colocar aqui para você algumas consequências que trazem a obediência para nós. A primeira delas é que nós recebemos vida longa. E esta vida longa irá nos permitir sermos bem sucedidos. Em Provérbios 3, 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Também uma outra consequência é que a obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Jesus, lá em Mateus 7, 24, ele diz, olha todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, Jesus assemelha este a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se torna inabalável. Outra consequência que a obediência a Deus em nossas vidas deixa um legado de cada um de nós para as gerações futuras. Em Romanos 16, 19, na parte primeira do versículo diz que quanto a vossa obediência é ela conhecida de todos. Você será lembrado por sua obediência ao Senhor, assim como hoje nós lembramos de grandes homens e mulheres de Deus que foram obedientes até o fim, que venceram todas as situações que se colocaram na presença de Deus que viveram uma vida de obediência e que hoje nós lembramos deles e dizemos este homem esta mulher foi um servo uma serva do Senhor. É um legado que nós vamos deixar também por nossa vida de obediência ao Senhor nosso Deus. A obediência ela nos torna diferentes no agir e no ser e para encerrar tem uma promessa para quem obedece a Deus. Existe uma promessa poderosa para aquele que obedece a Deus. Em Isaías 1,9 a palavra 19 diz que se quiseres e obedeceres comereis o melhor desta terra. a obediência ela traz bênçãos para as nossas vidas. A obediência é a manifestação da vontade de Deus para conosco é a manifestação do poder de Deus na vida daquele que crê. Quem crê aqui no Senhor? Quem crê no Senhor? Sabe irmãos o que realmente agrada a Deus além da fé é a nossa obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus e para agirmos e vivermos com fé precisamos ter uma vida de obediência. Obedecer a palavra do Senhor obedecer a voz do Senhor para que isto seja real na nossa vida nós precisamos tomar uma decisão porque Deus colocou diante de nós olha aqui está a bênção e aqui está a maldição qual que você vai escolher é a atitude qual você quer para a sua vida a decisão que você tomar determinará o futuro da tua vida e da tua família neste ano o Senhor ele nos desafia ele nos dá uma nova oportunidade nós temos aqui uma nova chance o Senhor diz assim olha eu estou colocando aqui a bênção e a maldição eu o Senhor quero te abençoar mas se você escolher viver em desobediência não haverá como eu te abençoar porque Deus é fiel na sua palavra você quer viver as bênçãos de Deus você vai ter que ter uma vida de obediência não tem outra saída não tem outro escape você quer que as bênçãos elas te alcancem sem que você precise correr atrás delas é só obedecer a palavra diz isto as bênçãos elas virão e elas nos alcançarão obedecer ao senhor obedecer a sua palavra obedecer os seus mandamentos obedecer a sua vontade estar aqui para viver uma vida de santidade uma vida de humildade uma vida de renúncia e uma vida para fazer a vontade de Deus esta oportunidade que o senhor nos dá hoje qual vai ser a tua decisão alguém acompanhar amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri